Item 8. Equipamentos, medicamentos e materiais Item 8.1. O SAI deve prover equipamentos, medicamentos e materiais conforme definido no PAD. Item 8.2. Os equipamentos, medicamentos e materiais devem estar regularizados junto à Anvisa, MES, conforme legislação vigente. Item 8.3. O SAI deve possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade dos equipamentos, dos medicamentos e dos materiais. Item 8.4. O transporte de equipamentos, medicamentos e materiais deve ser efetuado conforme orientação do fabricante, de forma a garantir sua integridade. Item 8.5. Os equipamentos devem ser calibrados periodicamente, conforme instruções do fabricante. Item 8.6. O SAI deve garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e manter registros das mesmas. Item 8.7. Para a instalação dos equipamentos no domicílio, o SAI deve Item 8.7.1. Verificar as condições de instalação conforme manual de operação do fabricante. Item 8.7.2. Realizar os testes de funcionamento dos equipamentos. Item 8.7.3. Orientar o paciente, os familiares e cuidadores quanto ao manuseio dos equipamentos e os riscos a eles associados. Item 8.8. O SAI deve substituir prontamente os equipamentos com problemas de operação. Item 8.9. O SAI deve fornecer baterias dos equipamentos e suporte à vida. Item 8.9. O SAI deve fornecer baterias dos equipamentos e suporte à vida.